aí ó, estão todos aqui, olha lá o lobinho, o gato, esse é o lobinho doido lobinho e aí lobinho, beleza? negão velho ô lobinho, tá com saudade, lobinho? daqui a pouco chega a comida, lobinho? opa, opa, opa ele fica preso agora para ele não ir lá para a rua, por causa dos carros, né? mas daqui a pouco já solta ele para dar o rolê dele olha que coisa linda, olha o gato, coitado do gato, olha lá, coitado do gato pega o gato, olha a orelha dele, o rabo, olha lá, olha o lobinho doido lá olha o gatinho, o gatinho é um brinquedo mas ele morde leve também né, lobinho? haha e aí e aí e aí